Não perca na TV Belas, a segunda edição do Open Internacional Kikuchi Villas Club 2024. Como é que foi o jogo hoje, Daniel? O jogo de hoje foi muito difícil, principalmente no primeiro set foi muito difícil. Tivemos sempre em todos os jogos vantagem, meto vantagem, tira vantagem, sempre no 40 igual no primeiro set. Mas todos os jogos acabou por cair por meu lado. Estou contente com a vitória de hoje, foi muito bom no primeiro set. No segundo set entrei com a Dora aqui no abdominal, já não conseguia servir nem nada, mas mesmo assim consegui meter as bolas dentro do campo e no serviço. Dei o meu melhor nesse jogo, porque como disse ontem, esse jogo será mais de bater frente a frente. Não vai ter aquele jogo aí de fazer slice e tudo. Sabendo que ele fez alguns slice em algumas bolas, mas o jogo foi bom. Hoje estive mais confiante também, no primeiro set, como no segundo set também. E agradeço também a minha staff aí, aos meus treinadores, aos meus coaches que estiveram aí a me apoiar e me dar algumas dicas. O próximo desafio, a probabilidade é de afrontar o Júnior? Sim, sim. Eu já joguei contra o Júnior no Davis Cup, sei bem como é que ele joga. No Davis Cup acabei por ganhar 6-2, 6-2, mas agora não sei como é que vai ser. A expectativa da manhã vai ser boa. Vou dar uma melhor para conseguir ganhar o jogo da manhã e chegar nas minhas finais. Obrigado, Daniel. Daniel Domingos, o atleta angolano da Academia de Tênis Kikus Vilas Club, que de resto levou a melhor sobre o seu oponente, que receia em Seidi, o congolês, por 2-7 a 0, com parciais de sexta-feira e também 6-1. A segunda edição do Open Internacional 2024 é um exclusivo, TV Belas. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.